Sou Luiz Antônio Pau do Hino, embaixador do Brasil em Bogotá. Brasil e Colômbia estabeleceram as relações diplomáticas em 1830. E em 1907, com o Tratado de Bogotá, negociado pelo Barão do Rio Branco, os dois países estabeleceram a sua fronteira, que tem mais de 1.630 quilômetros de extensão. O Brasil e a Colômbia são os dois países mais biodiversos do mundo. Compartilham valores essenciais, como a democracia, o Estado de Direito e a economia de mercado. Mesmo durante a pandemia, mais de 15 eventos culturais relacionados ao Brasil foram realizados com apoio da Embaixada, como festivais de cinema, publicações de literatura brasileira e concertos de música virtuais. O Brasil é o destino acadêmico de muitos estudantes colombianos interessados em estudar no exterior, sobretudo pós-graduação, e buscam bolsas oferecidas pelo governo brasileiro. Em 2019, por exemplo, mais de mil estudantes colombianos solicitaram vistos de estudos no Brasil. Nossos países são também importantes parceiros na cooperação técnica e militar. Em matéria de cooperação técnica, o principal programa é o desenvolvimento da agricultura familiar para o assentamento de ex-guerrilheiros. Na área de cooperação militar, o Brasil vem ajudando a Colômbia a identificar e eliminar minas explosivas. São artefatos que já deixaram muitas vítimas, inclusive mulheres e crianças. Na área econômica, temos uma importante parceria. Já são mais de 110 empresas brasileiras que investiram na Colômbia em diversos setores, como empresas de tecnologia da informação, bancos, fábricas de ônibus, de equipamentos elétricos, empresas de cosméticos, de serviços diversos. 90% da pauta de exportação brasileira é composta por produtos de alto valor agregado, especialmente automóveis, máquinas e equipamentos, aparelhos elétricos, entre outros. Parte significativa do trabalho da Embaixada em Bogotá se refere ao apoio à comunidade brasileira, especialmente na pandemia, com as quarentenas e o fechamento das fronteiras, a Embaixada organizou seis voos humanitários e foi possível retirar mais de mil brasileiros que estavam retidos aqui na Colômbia sem possibilidade de regressar ao Brasil. A cooperação bilateral é importante e crescente. São cada vez mais densos os laços entre os dois países, não só entre os dois governos, mas entre as duas sociedades. A relação Brasil-Colômbia é um eixo importante da integração sul-americana. A relação Brasil-Colômbia é um eixo importante da integração sul-americana.